Quebra-Angulo, em cada canto com seu encanto, e isso eu guardo na memória, cidade minha querida, Quebra-Angulo, teu nome é Vitória, e assim vamos escrevendo a história. Da nossa igreja matriz, do alto do Rosário, quero ter junto comigo sempre o teu melhor cenário. Da ferrovia, que chega na rua da estação, com a imagem de pura beleza, do famoso casarão, mantendo a sua imponência, de geração em geração. E quanta beleza natural, tem gente que vem de longe te admirar, pois banho igual da favelinha, e bica da Juliana, Acho difícil encontrar, sem falar, da nossa pedra talhada, com sua mata fechada, que até a Suíça veio pesquisar. E quando falamos de cultura, Mestre Graça, foi o grande presente para o povo brasileiro. Mas não posso esquecer do nosso mestre zome, com seu guerreiro, de seu quinca, com seu reisado, e do bumba meu boi, de Zé de Lica, todo enfeitado. E quanta alegria, em manter a tradição, através da negra da costa, de Paulo Gouveia e Zé do Cão, Das fantasias de Duda da Gaita, de Carnão Val, a São João, marcados nas telas de Edmilson, o nosso pintor artesão. E quando anuncia, vai ter cavalhada, vem Baal, em seu cavalo, com sua lança inclinada. Das pega de boi, arretada, por Neto Dinga, liderada e acompanhada, pela vaquerama, cantando sua toada. Eita, cantor aqui não pode faltar, na voz de Geraldo Cardoso, de Bodinha a Ferreirinha, são tantos para listar. Sandro Moreno, Vanuti Júnior, Maciel, do querido Daniel, que tá sempre a encantar. Do maestro Adriano Reis, que junta o seu teclado, não deixa desafinar. E como não se orgulhar do nosso filho Mano Walter, que com o canto do vaqueiro, leva o nome da nossa cidade para esse Brasil inteiro. Mostrando o amor pela sua terra e a força desse povo guerreiro. E assim, vamos escrevendo a história. Cidade, minha querida, quebrangulo, teu nome é Vitória. 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 Vitória.